A conversa é demorada, histórias para contar que sempre guardam algum ensinamento. O progresso de uma cidade só acontece quando tem, pelo menos, pessoas que se dedicam a fazer alguma coisa. Em todos os sentidos, isso na profissão, no estudo, em qualquer situação. Se você não se desenvolve, o seu país fica muito a desejar. Francisco Pereira da Silva ou Chiquinho, assim mesmo, com X e K, é um dos poucos alfaiates que resistem em Natal. O ateliê, montado há 43 anos no edifício Barão do Rio Branco, é como um templo para o ofício que descobriu ainda menino, aos 8 anos. A pessoa de uma época, quem não tivesse uma profissão, não era a gente. Então eu fiz a opção de uma família humilde e tinha que procurar o ambiente que eu podia crescer. Observador, Chiquinho logo ganhou a experiência. Montou o próprio negócio, aos 14 anos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei no mais velho, porque o mais velho é uma estrada que já houve. Você não vai fazer, ela já está pronta, é só você terá proveito daquilo que tem na sua frente. Se você gostar de observar, você encontra muita coisa errada, mas encontra muita coisa que você pode chegar lá. Seu forte são os ternos e camisas, todos feitos sob medida por uma equipe de 5 costureiros. Quando eu cheguei a primeira vez para fazer as medidas, ele foi e tirou as medidas. Mediu e tal, e tal. Aí eu disse, eu vou tirar a camisa para o senhor tirar o modo. Ele disse, não, aqui não precisa não. Aí eu fui embora. Passei, fui lá para a fazenda, passei uns 8 dias. Quando eu voltei, fui vestir a camisa. Quando eu cheguei, perfeito. Não teve defeito. As mãos ágeis e os traços precisos fizeram do simpático senhor uma referência de elegância entre políticos e magistrados. Seu chiquinho é especialista em roupas masculinas. Mas numa das poucas exceções à regra, o alfaiate conheceu uma de suas clientes mais famosas. Eu tive um prazer muito grande, quase menino, de conhecer no meu ateliê, humilde, aqui mesmo no Barão do Rio Branco, a visita da inesquecível Maria Boa. Uma mulher que eu nunca vi, uma mulher com tanta etiqueta que ela entrou na minha sala e eu não conheci. Pela maneira com que ela se postou, com que ela se dirigiu à secretária. Então eu fiquei feliz em receber. Uma mulher de classe. Ao longo de anos de profissão, o chiquinho já até perdeu a conta de quantos clientes atendeu. Mas para auxiliar a memória, ele guarda fichas como esta. Aqui estão detalhes, como as medidas e as peças que foram produzidas. E ainda retalhos que o alfaiate guarda para evitar que o cliente acabe repetindo uma cor ou tecido de uma peça que ele já possui. Em alguns casos, o chiquinho aqui conhece mais do guarda-roupa do seu cliente do que ele próprio. Você fez uma camisa, eu guardo um pedacinho da primeira camisa que você fez aqui, a data que você fez. Quando você voltar dez anos depois, eu lhe mostro a camisa que você fez. Eu digo até a cor para você, mas como é que você sabe? Eu vou lá e está lá o papelzinho. Ele fez uma roupa para mim, eu não vou nem experimentar. Porque eu sei que está a primeira. Aí é que entra a fidelidade do alfaiate com o cliente. Aos 75 anos, o alfaiate não pensa em deixar a fita e as tesouras de lado. Afinal, ainda é cedo para quem tem uma agenda repleta de encomendas e vê no trabalho artesanal a satisfação de fazer aquilo que ama. Eu adoro o que eu faço. Se eu disser a você que no domingo, no domingo, que é o dia de folga, de praia, eu não tenho nenhuma viagem para fazer, eu vim para cá. Aí fica aqui até meio dia, a secretária telefona, eu vou para casa almoçar e depois do almoço ninguém me chama. Esperando que chegue segunda-feira para eu começar tudo de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL